Olha só, tem comemoração no Circo Larretor? Tem sim, senhor! O Larretor completa 25 anos de muito trabalho e vai ter festa, claro! Veja só! Respeitável público, são 25 anos de muitas histórias e conquistas, fazendo viva a arte circense em Goiás. Isso, aliando educação e formação de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A gente começou, na verdade, a gente tinha uma perna de pau, um monociclo e uma cartola, que o mané que saía por aí fazendo as apresentações. Mas a partir do momento que a gente começou a oferecer esses equipamentos para a meninada, eles tomaram conta. Então hoje nós temos várias histórias de meninos e meninas que chegaram aqui tímidos, sem perspectiva de vida. E a partir da arte, a partir da possibilidade de produção artística, esses meninos se transformaram. E hoje a gente tem meninos formados pela Escola de Circo Larretor, atuando no Brasil inteiro. Ônibus chegando e quem vem lá? A nossa mini-trupe de 50 artistas. Alunos de duas escolas municipais que fazem parte do projeto Arte, Circo e Cidadania. O Larretor hoje atende 130 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A aula de hoje com equipamentos é do Renato, o palhaço biscoitão. Ele também já foi aluno aqui, quando tinha 9 anos de idade. Fui acreditado em 96 pelo mané que aceluta, né? Me deu uma oportunidade bacana, me deu uma formação humana bacana. E eu tento transmitir isso para essas crianças. Aqui no Picadeiro é só alegria e brincadeira. E tem mais festa agora, que o Circo vai fazer uma festa chamada Larretor Retro, nesse sábado, dia 15, às 8 horas da noite. Com ingresso de R$ 55, você tem direito a um jantar maravilhoso e as atrações aqui do Circo. E o melhor, tudo isso vai ajudar o projeto aqui das crianças. Então, ó, vem pra essa festa! Vai ser um baile dançante, um jantar. O Tonhão Carreteiro vai fazer o jantar. E nós vamos relembrar os grandes sucessos da noite, dos anos 60, 70 e 80. E a gente convida todos vocês para virem pra cá sábado à noite. E olha só, para chegar ao Circo Larretor é bem fácil. O endereço oficial mesmo é a Avenida H, esquina com a Rua 72, no Parque da Criança, no Jardim Goiás. Mas sabe ali atrás do Serra Dourada, bem ao lado da Feira do Cerrado, que acontece aos domingos? Pois é, é lá que fica o Circo Larretor. E aí